Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bencai, seu anfitriano Claro, não é videogame, tá? Só fazendo um box de mais uma peça de bicicleta que chegou pra mim Tô registrando aqui, acabou de chegar aqui agora Não sei mais ou menos o horário que é Já deve ser umas... Uma nove ou alguma coisa Bom, como eu hoje não tô com um suporte Eu vou ter que fazer uma parada aí Hoje eu vou usar a velha rosa Não tenho nada contra a rosa, tá? Bom, tá aqui Esse aqui é um capacete De bike Da... Da TSW Que eu comprei Pra eu poder fazer minhas pedaladas E também vai servir pra trabalhar, né? Eu uso muito bike pro trabalho Não costumo ficar pegando muito ônibus Então eu acho que o material, cara É até decente, tá? Tá aqui a marca Tá, ele é... Tamanho de 53 Eu acho que tem aqui a especificação Dá pra vocês verem aí Mas ele é 53 ou alguma coisa, gente Deve ter aqui, ó Essa parte aqui, assim Tá? Deixa eu ver aqui Cara, vocês acreditam aí do tempo? Eu nunca aprendi como é que pausa nessa câmera, cara Eu nunca aprendi Bom, como eu não sei como é que pausa Eu acho que nem pausa essa porcaria Bom Aqui vem o manual, pessoal Da TSW Tá? Esse aqui é o suportezinho Pra gente colocar uma viseira Eu geralmente nem uso muito, mas... E tá aqui É bem acolchoado Essa área aqui que a gente... Que é do queixo Lá que a gente coloca Essa daqui, diferente da minha Ela tem o... Um sensor Ou uma ledzinha, né? Pra os caras à noite Enxergar que tem um ciclista, tá? Eu não tenho certeza Se ela é recarregável, né? Provavelmente sim Ou não é... A gente só faz trocar a bateria, tá? Ela também é regulável, tá? Ela é regulável Comparado a minha outra, ó Bota aqui pra vocês verem bem a qualidade, ó Ó Ela é bem melhor do que a outra minha, tá? Claro, óbvio, né? A outra minha eu comprei só pra comprar Pra poder ter, tá? A parte aqui de dentro, ó É bem mais acolchoada Realmente, né? Tem muito mais acolchoamento Do que a minha anterior Tá? Mas tá de boa Vai dar pro pé da lá Vai dar pro trabalho Eu tava pensando Em pegar a minha bike Que tá chegando aí, tá? Eu tô logo avisando Que tem uma bike que tá pra chegar E usar só pra trabalho, né? Nem ia mexer muito nela Mas Como a outra minha não está terminada Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar umas peças Razoavelmente boas nela, né? Eu vou comprar um câmbio aí De mais ou menos Eu não lembro o modelo Achei era o MT Ele custa em média Quase 200 reais Ele não é um top Mas ele é Ele é bom, tá? Vou comprar mais ou menos Esse modelo aí Pros dois Câmbio dianteiro e traseiro E vou comprar o K7 Então assim Eu vou gastar em média aí Uns 200 Né? Depois mais uns 200 400 Depois comprar o K7 Um Shimoni que eu vi Um padrão Bom Que dá pra rodar legal Em torno aí de uns 100 150 reais aí Mais ou menos Então dá pra gastar em média 150 Só nessas brincadeiras aí Pronto Aí já vou ter uma bike boa Pra poder sair Pedalar Até a minha outra bike montar Porque a outra Já as peças são mais caras As peças são muito caras O K7 Já custa mais de 500 reais Em um só E por aí vai Mas só pra trabalhar E dar uma pedalada com a galera Vai estar de boa E gostei muito Tá? Bem interessante Do jeito que eu pedi No Mercado Livre Eu comprei lá pelo Mercado Livre Tá gente? Porque aqui Este capacete aqui Sabe quanto custa Este capacete aqui? Ele aqui sai em média De 150 reais Acreditem 150 E ele não é este valor todo Lá no Mercado Livre Se vocês quiserem Vocês podem procurar No Mercado Livre Tem vários tipos de modelo De capacete Este aqui Na minha opinião Vai sair de capacete Tá? Que dá pra você rodar Dá pra você fazer trilha Dá pra você Fazer suas Pedaladas legal aí Bom, é isso aí pessoal Tá aí O meu capacete Novo capacete O TSW Raptor Grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo